Alô? Ah, é... É suporte técnico? Sim, sim, pois não, que posso ajudá-lo? É, bom, é... Bem, depois de muita consideração, eu decidi instalar o amor. Você pode me orientar durante o processo? Bem, sim, posso te ajudar, sim, claro. Você está pronto para prosseguir? É, sim, bem, eu não sou muito técnico, né? Mas eu acho que eu estou pronto sim. O que eu faço primeiro? Bem, o primeiro passo é você abrir o seu coração. Aham. Você localizou o coração? É, sim, sim. Mas existem vários outros programas em execução agora. Posso instalar o amor enquanto eles estão em execução? É, sim, claro, claro. Deixa-me ver aqui... É... É... Você está pronto para prosseguir? Sim, 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 já. Então... Bom, é, sim, existem vários outros programas em execução. É... Eu sei, mas você pode instalar o amor enquanto eles estão em execução, tá? Deixa eu te perguntar quais os programas que estão em execução? Bem, vamos ver. Eu tenho um passado ferido, baixa autoestima, rancor, ressentimento, tudo acontecendo agora. Bem, não há problema. O amor apagará gradualmente o passado ferido do seu sistema operacional. Ele pode permanecer em sua memória permanentemente, mas não interromperá por muito tempo outros programas. O amor acabará substituindo a baixa autoestima por um módulo próprio chamado autoestima, tá? No entanto, você deve desligar completamente o rancor e o ressentimento. Esses programas impedem que o amor seja instalado corretamente. Você pode desligar isso agora? Ah... Eu não sei como desligá-lo. Você pode me dizer como? Bem, com prazer. Vá para o menu Iniciar e selecione Perdão. Ah, encontrei aqui. Então, faça isso quantas vezes forem necessárias até que o rancor e o ressentimento tenham sido completamente apagados. Ah... Tá difícil, mas vamos ver aqui. Ah, pronto! O amor começou a se instalar agora. Ah... Ei, ei! Há uma mensagem de erro aqui. Diz assim... O programa não funciona em componentes externos. O que eu devo fazer? Bem, não se preocupe. Em termos não técnicos, significa simplesmente que você precisa amar a si mesmo antes de amar os outros. Baixe em seguida a autoaceitação e clique nos seguintes arquivos. Perdoe a si mesmo. Ah... Tá... Aqui. Perceba seu valor. Sim. E reconheça suas limitações. Ah, certo. Entendi. Ei, meu coração está se enchendo de novos arquivos. Ah, o sorriso está tocando no meu monitor. A paz e o contentamento estão se copiando por todo o meu coração. Isso é normal, hein? Sim, isso significa que o amor está sendo instalado e funcionando em você. Só mais uma coisa antes de desligarmos. Esse programa Amor é gratuito e você está convidado a compartilhá-lo com outras pessoas se você quiser. Muito obrigado. A medida do amor é amar realmente sem medida. Muito obrigado, amigo. Não há de quê. Disponha sempre, amigo. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.